Turma do céu, foi abrir porteira, olha o que apareceu aqui Vem cá, Tchou Nossa, que gracinha sou O Nicolas que lute Olha o sujeira que estava orelha dele, olha o que lute com a estrela Olha isso aqui Gosto de Paias Gosto de Paias Ai meu Deus É bravo Paias em aparte Gosto de Paias